Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a ponte dos ingleses mais conhecida como a Ponte Metálica aqui na Beira Mar, Fortaleza. Então, vem comigo! Gente, já estamos aqui indo para a Ponte Metálica e tá lotado de gente. Gente, olha só isso demais, nós vamos até o final pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, a Ponte Metálica também tá forte.